Gente, bom dia pra você, uma excelente quinta-feira, agora seis e cinquenta da manhã. Olha, eu tô em dúvida sobre o título desse vídeo. Eu tô entre dois títulos possíveis. O primeiro dele seria o seguinte, é... Inimigos imaginários Entre a fantasia e a realidade. Acho que essa seria a primeira opção de título. Inimigos imaginários Entre a fantasia e a realidade. E a segunda opção seria a seguinte. Olha, paciência tem limite. Paciência tem limite. É mais ou menos isso. Pessoas As pessoas, pessoal Têm ideias diferentes Pontos de vista diferentes E muitas vezes a gente tem uma dificuldade gigantesca De respeitar. Muitas vezes a gente tem uma dificuldade gigantesca De parar com a nossa verborragia interna Com as nossas queixas internas Com as nossas reclamações contínuas Com o nosso jeitão professoral Que sempre está apontando o caminho E sempre está dizendo Olha, faça assim Faça desse jeito Siga por esse caminho Ande por aqui Ande por ali Deixe isso pra lá Que a gente não se dá conta Que as pessoas que se relacionam conosco Têm ideias próprias Caminham com as próprias pernas Entendem as coisas muitas vezes De um jeito completamente diferente da gente E de repente A gente está brigando sozinho A gente está dando soco no vento Soco no ar A gente está enxergando inimizade A gente está enxergando Problemas em todos os cantos Estamos muitas vezes Enxergando armadilhas Em todos os cantos Sabe? E isso me deixa muito chateado, pessoal Isso me deixa muito preocupado Há muito tempo atrás Eu contei uma história aqui no YouTube Não sei se você já ouviu Mas eu te convido pra ouvir de novo Conta a lenda Que uma pessoa Estaria dirigindo Entre A cidade A A caminho da cidade B E a estrada Entre essas duas cidades Era absolutamente Vazia Você não tinha casas Você não tinha indústrias Você tinha simplesmente Um campo vazio Plantações Florestas Não importa Era uma cidade Extremamente vazia Era uma estrada Entre Que ligava duas cidades Extremamente vazia E nesta viagem O senhor Joãozinho Que conduzia Seu veículo Entre a cidade A E a cidade B Quebra seu carro E olha, pessoal Ele quebra seu carro Ali por volta De cinco e meia Seis horas da tarde Isso mesmo E como eu já expliquei A estrada é vazia Não tem ninguém Que possa ajudá-lo Ele tenta trocar o pneu Descobre que o estepe Tá furado Né Pois bem Vamos lá Olha pra um lado Não vê ninguém Não vê ninguém E não enxerga ninguém Olha pro outro Não vê ninguém Não enxerga ninguém Quando anoitece Ele consegue enxergar Um pontinho de luz Lá longe E fica muito feliz Porque percebe Que se trata De uma casa Puxa a vida E ele se põe A caminhar Pra pedir ajuda Nisso Já é tarde da noite E ele se põe A caminhar A distância é grande A distância é grande E durante todo esse trajeto Ele começa a pensar Sozinho Dentro da sua cabeça A hora que eu chegar lá Vou pedir ajuda Espero que ele tenha Um estepe Um estepe cheio Pra que eu possa Substituir O estepe furado Do meu carro Eu espero que ele tenha Uma bomba De enxer pneu Eu espero que ele tenha Telefone Que ele tenha Um veículo Que ele possa me ajudar De alguma forma Ah, espero que ele Me receba bem Espero Que Tenha alguém Dentro dessa casa E de repente Ele começa a pensar Mil histórias Mil hipóteses Mil hipóteses Quando o dia Já vai amanhecendo E os primeiros Raios de sol Começam a surgir Ele está bem pertinho Da porta da casa E depois de pensar A noite inteira Milhões de possibilidades Desde aquela Que se o sujeito Não estivesse em casa O que ele faria? Até aquela De que se o sujeito Estivesse em casa O que ele faria? Ele toma uma atitude Estranhíssima Nervoso Ansioso Cansado Depois de caminhar A madrugada inteira Lutando contra Seus demônios internos Contra suas ideias Suas fantasias Suas hipóteses Ele bate na porta De repente Uma senhora Muito bonita Jovem Extremamente cordial Abre a porta Sorrindo E diz o seguinte Pois não? Ele olha Para aquela senhora Possuído Pela irritação E diz o seguinte Olha minha dona Eu não preciso De absolutamente Nada Que você possa Me oferecer Pegue seu estepe Pegue seu telefone Enfie no cu Vira as costas E se põe A caminhar De volta Em direção Ao carro estragado Naquela rodovia Eu não sei Se você consegue Entender A moral Dessa história Mas Muitas vezes Nossas fantasias Nos dominam De tal forma Que a gente Não consegue Perceber A gente Não consegue Ouvir A gente Já não consegue Enxergar Mais nada A nossa frente E a dica Desse vídeo É a seguinte Olha Respira fundo Respira fundo Abre os olhos Dá ouvidos Às pessoas Se ponha A ouvir Se ponha A ouvir Não jogue Fora As oportunidades Que chegam Muitas vezes De mão Beijada Até a sua mão Aos presentes Que a vida Te envia Tá Bom É mais ou menos É esse O conteúdo O teor Desse vídeo Vamos agora Para a segunda metade Gente Eu tenho me divertido Muito Ouvindo os haters Por aí Mas olha pessoal Só uma coisa Me deixa chateado E essa história Tem absolutamente Tudo a ver com isso Os haters Não mudam O disco Pessoal Tem tanta coisa Boa no meu canal Tem tanta ideia Tem tanta opinião E mais Eu não mudo Um centímetro Aquilo Que eu disse Né Não altero Um centímetro E os haters Se seguram Né Como cachorro ao osso E falam As mesmas coisas E repetem As mesmas coisas Gente Até para ser Hater Como diz minha mulher Né Até para ser Canalha Até para ser Sem vergonha Precisa ter gabarito Tem que ter competência Tem que ter capacidade E esses haters E esses haters Não estão atingindo Os seus objetivos Ok Muito obrigado Espero que essa história Tenha ajudado A você Ter um dia melhor E uma vida mais feliz E aí Tchau